E aí pessoal, vocês me pediram e hoje quero dar dicas de moda para gordinhos, porque eu fiz um vídeo falando de truques de moda para quem é mais magro e muita gente comentou em redes sociais falando que queriam um vídeo para quem era cheio também, afinal de contas no Brasil, o número de pessoas que consumiram peso é altíssimo, então para agradar a gregos e troianos, eu resolvi dar essas dicas para vocês, aí que precisam também saber como ficar mais estilosos e disfarçar o excesso de, vamos dizer, fofureça, né? Quem está muito acima do peso, pode dar uma primeira dica em corporal que eu estou fazendo aqui que é usar preto, preto emagrece, esse é o meu clichê e nem estava na relação das minhas dicas que eu vou dar para vocês, mas aproveitando o gancho que eu estou me vendo aqui de preto, lembrei disso, não tem como não falar sobre isso, mas bom, vamos começar de fato com dicas menos conhecidas, né? Dicas que nem todo mundo sabe que pode tirar proveito delas. E para começar, se é uma maneira bem global, bem geral, é o mesmo fato do que eu falei para pessoas muito magras. O caimento das espécies tem que estar de acordo com o seu corpo, então o seu ombro termina aqui, a costura tem que terminar aqui, não mais para baixo, para cima, isso é muito importante para você não gerar mais volume no seu próprio corpo, isso vale para essa parte do pescoço, para o ombro, para a lateral, para o bíceps, para tudo, para o cós, em caso a cintura, para o pé, então todas as espécies tem que estar realmente ajustadas para o seu tipo de corpo. Se você vai numa loja, experimenta uma peça que curtiu muito, mas ela está um pouco não em sintonia com o seu corpo, vai na costureira e pede para ajustar. Vai fazer diferença sim no seu visual. De modo geral, quem está sendo o peso quer alongar para dar essa sensação de distribuição, visualmente falando de peso, é o que difere do cara que está muito magro, que não vai querer alongar, porque ele já tem uma estatura, um biotipo longilíneo. O gordinho não, ele vai querer dar essa esticada. E para fazer isso, você pode apostar em sobreposições. As sobreposições tem tudo para deixar você mais skill e com um porte mais alinhado, isso é muito interessante porque o resultado é muito expressivo. Mas, muito cuidado, porque os tipos de tecido podem gerar mais volume, então o suéter, por exemplo, vai gerar mais volume e pode não ficar tão bacana quanto um cardigan solto, aberto aqui no meio, com uma camiseta por baixo, então fica ligado nisso. A fazer sobreposição se liga no tipo de tecido que a peça é feita. Se você é veludo, se é um algodão mais fino, para você saber distribuir com quem vai ficar melhor no teu corpo. Aqui, as listas verticais são sua verdadeira aliada. Pode usar e apostar bastante porque a lista vertical alonga, então vai em sintonia com o teu propósito de parecer mais alongado e vai realmente distribuir, como eu falei, visualmente o peso, tá? Então, listas verticais são boas e listas diagonais também. Atenção, colas mais decotadas estão permitidas sim, mas toma cuidado com o ground decote porque tanto a canoa como a em V podem dar um resultado muito bacana, mas especialmente nesse caso, porque é mais cheio, estou falando a gola em V, usa bastante ela, mas pronto, eu estou usando sem perceber, gente, eu vim hoje com as dicas no próprio estilo sem perceber. Essa gola aqui é em V, repara que ela não é super decotada, ela não é aquela coisa que abre os peitos assim, super sabedinho, não. Então, ela é mais aberta, mas com descrição, então esse é o mais importante para a gente falar de moda para as pessoas mais gordinhas, se mostra um pouco, mas não o suficiente para te expor demais, isso causa uma sensação que vocês não estão me vendo, mas, ah não, até aqui nesse empadramento já vai perceber que ele dá uma alongada aqui, mostra mais pele, então mostra demais com um visual e skill. Atenção, 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 pelo amor de Deus, se você aí está assistindo esse vídeo, não esquece, se for usar estampa, toma cuidado, porque senão vai ficar um carnaval, um excesso de formação muito grande, então o estilo mais minimalista é muito bacana para de fato dar essa, não posso falar, enxugada no shape, digamos assim. A estampa pode ser usada para fordinhos, claro, sem dúvida, mas toma cuidado, porque excesso de cor, excesso de estampa, só aquele floral, tipo Havaí, ou coisas, informação demais da peça, cores demais, estampas demais, textura demais, isso não te favorece, pelo contrário, então evita. É legal informar vocês que a jaqueta pode ser a sua melhor amiga, jaqueta é tudo de bom, porque além de trazer um pouco de elegância de cor, então nem se fala, ela ainda dá essa alongada no shape, bem que no Brasil é muito fácil de usar, se não estiver no sudeste, no sul, mas fica a dica do que usar, principalmente no inverno, para você conseguir dar essa disfarçada no shape. Para calça, não tem erro, o modelo slim é o ideal para você, porque ele dá uma gestão no corpo, mas ele não vai te apertar como é a skinner, ou seja, não vai dar aquela sensação para quem vê, de que tem pernas demais e pano pouquíssimo para aquele corpo da pessoa, tá? É o efeito ao contrário do Marvel, que não quer evidenciar que falta, é corpo, digamos assim, corpo entre as passagem, a ler. Então essa é a dica importantíssima para, na hora, ah, eu quero escolher a calça, qual tipo de calça? Slim, tá? Vai ser medo. É aquela mais ajustada, que não chega a ficar tão justa como as demais peças, e se você não sabe como é o modelo slim, tá? O link aqui embaixo para você conhecer os principais tipos de calça masculina. Bem, espero que tenham gostado dessas dicas simples, tranquilas, de forma em prática. Tenho certeza que quando você abrir seu guarda-roupa, se olhar para as peças de maneira diferente, a partir de agora, e poder enxergar melhor o que de fato vai se valorizar, tá? Então, eu realmente espero que você tenha curtido esse vídeo, seja gordinho, magrinho, saradinho, ou o que for, mas deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal para sempre receber tudo em primeira mão. Deixar mais redes sociais aqui embaixo para vocês me seguirem em todas elas. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.